Se você é escolhido, não permita que o diabo use coisas para roubar esta verdade de você. Você é único, isso não quer dizer que por ser único, uma peça única, você é perfeito. Você só é perfeito nele. Todos que estão aqui possuem qualidades e defeitos. O que a gente tem que fazer é fazer aparecer mais a nossa qualidade do que os nossos defeitos. Deus conhece você, Deus escolheu você, por mais que o seu passado seja um fardo pesado. Deus escolheu você, por mais que muitas vezes você se sente amargurado. Deus escolheu você, por mais que na caminhada da vida você possa ter perdido a sua dignidade. E possa ter se esquecido o que é escolhido. Deus escolheu você, mesmo que na vida alguém falhou. E quando deveria te amar, te odiou. Quando deveria te abraçar, fez o que não podia. E tocou onde não deveria tocar. E isso trouxe marcas terríveis na sua alma. Por mais que isso tenha acontecido, entenda. Deus escolheu você. Deus escolheu. Deus escolheu você, por mais que você se sinta desprezível. Esquecido, rejeitado. Mesmo assim. Deus escolheu você. Então escute o que eu vou dizer. Não permita que o inimigo use as coisas que aconteceram. Para plantar a semente da rejeição. Como se você não fosse escolhido. Porque se há algo que Deus me manda a te dizer aqui nessa noite. É que Ele te escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu. Assim como um dia escolheu Jeremias. Antes que Jeremias fosse formado no ventre de sua mãe. Deus escolheu. Deus escolheu você. E não escolheu por acaso. Escolheu com um plano. Escolheu para viver grandes coisas. Escolheu para romper. Escolheu para alcançar lugares altos. Escolheu para viver coisas extraordinárias. Então Deus te escolheu. Por isso. Se você é escolhido. Você precisa estar o mais perto possível de Deus. O mais perto possível de Cristo. Porque quando a gente lê. Como o povo escolhido de Deus. Santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas características ficam longe. Se a gente está longe de Deus. Longe de Cristo. Essas características ficam longe. Agora, se nós estamos em Cristo. Se os nossos olhos estão em Cristo. Se a nossa vida está em Cristo. Essas características se tornam coisas comuns a nós. Porque assim. Longe de Cristo. Você precisa de muito esforço. E vai tropeçar o tempo todo. Para cumprir. Este revestimento. Agora, se você está em Cristo. Firmado em Cristo. Só flui. É por isso que você precisa da presença do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo. É na força do teu braço. Mas com o Espírito Santo. Quando você vê. As coisas estão simplesmente acontecendo. Diga amém. Amém. Mas eu quero pontuar aqui. Se você é escolhido. Não permita que o diabo. Use. Coisas para roubar esta verdade de você. Por exemplo. Coisas que o inimigo usa. O inimigo usa a sombra da comparação. O que pastor? A sombra da comparação. Então deixe-me pontuar. Não viva. Na sombra. Da comparação. Não viva. Não busque ficar olhando para os outros. Para entender. A sua qualidade de vida. E então ter uma definição. Se é ou não. Escolhido por Deus. Porque Deus não erra. Quando escolhe. Vou repetir. Deus não erra. Quando escolhe. Ele chama Moisés. Moisés diz. Eu não posso. Ele chama Gideão. Gideão. Tem desculpa para dar. Você começa a perceber. Que ele vai chamando. E aqueles que ele vai chamando. Eles vão dizendo. Eu não tenho condição. Aliás. Às vezes. Ele escolhe alguém. Que humanamente. Não tem como ser. O que Deus escolheu. E se você viver a sombra da comparação. Você fica paralisado. Você desacredita. Você fracassa. Entenda que você tem um lugar. Especial. No coração de Deus. Você tem um lugar. Especial. Nos planos de Deus. Para esta geração. Vou repetir. Você tem um lugar. Especial. Nos planos de Deus. Para esta geração. Entenda. Você precisa manter. O foco. No propósito da sua vida. O foco. Na palavra de Deus. O foco em Cristo. Diga. Eu sou. Escolhido por Deus. E isso basta. Porque eu sei. Quando Deus falava comigo. E eu era adolescente. Com sérios problemas. Porque eu era. Adolescente. Quem aqui já foi adolescente? Quem aqui já. Quando foi para a escola. Disse. Pai. Me deixa aqui. Que eu não quero que meus amigos. Me vejam com você. Aquela coisa. Eu já fui adolescente. E como adolescente. Imagina. O adolescente. Um gito. Ensinei meu pai a orar. Como assim pastor? Ele orava. Jesus dá graça para o meu filho. Não aguento mais. Não suporto mais. Ensinei ele a orar nesse sentido. Mas veja. Como adolescente. Eu dei muito problema. E aí. Vez por outra. Deus usava alguém. Para dizer para mim. Olha meu filho. Eu te escolhi do ventre da tua mãe. Sabe o que eu ouvia? No meio de todo mundo. O Júlio. Não. Esse não. Com 16 anos. Me afastei do evangelho. Aí tive um encontro com Jesus. Não demorou muito. Deus tem misericórdia de mim. Porque eu não tinha nada que prestasse lá fora mesmo. Aí eu voltei para a casa de Deus. E quando eu voltei engatinhando na fé. Nas minhas experiências com Deus. Deus falava. Vou te usar. E alguém dizia. Eu júlio. Por que? Meu irmão mais velho. Muito comprometido com Deus. O Azael. Com a correria dele. O Márcio. Dedicado na obra de Deus. O Jason. Fazia som para as cruzadas. E o Júlio. O sangue de Jesus tem poder. Então eu era questionado. Como é que Deus pode usar? Como é que Deus pode fazer na vida dele? Mas teve um dia. Porque eu até duvidava. Mas teve um dia. Meu irmão. Que um pastor profetizou para mim. Porque a minha função na igreja. Era ficar na câmera assim. Só que naquele dia. Eu estava com uma câmera no ombro. Andando na igreja. Tirando imagens. E um pastor lá de Santos. Antônio Carlos de Oliveira. Não esqueço o nome dele. Com um braço mecânico. Estava pregando. Ele levantou assim o braço. Larga essa câmera moço. Ele não sabia quem eu era. Eu larguei a câmera. Pensei. Agora meus pecados aparecem. Todos para a igreja. Era adolescente. Ele me chamou e começou. Deus está te chamando. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ele falou algumas vezes. Deus te escolheu. Aquilo me marcou de um jeito. Que quando eu saí. Daquele culto eu sabia. Eu vou ter que mudar a minha vida. Porque quem é escolhido. Não dá para andar de qualquer jeito não. Valeu para mim. Vale o recado. Valeu para mim. E vale o recado. Quem é escolhido por Deus. Não pode andar de qualquer jeito não. Mas aí eu comecei a sofrer. Por quê? Porque daí você vê outra pessoa prosperando. Você vê outra pessoa caminhando no propósito. Você vê outra pessoa mais ungida. Você vê outra pessoa que prega melhor. Você vê outra pessoa que... Outra pessoa que recebeu uma mensagem profética mais profunda. Aí você fica. Será que Deus me escolheu? Você começa a questionar. Não se compare com ninguém. Se Deus tem para você um tempo de prosperidade. Se Deus tem para você um tempo de provisão. De portas abertas. De milagres. Se Deus tem para você um tempo de conquista. Escute. Não fica olhando para os outros para saber se você está bem ou não. Olhe para Cristo o tempo todo. Porque quando você olha para Cristo. Você só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. A presença de Cristo te atrai e te promove. Te atrai e te promove. Te atrai e te promove. Pastor, Deus disse que ia me casar. Eu queria me casar, mas... Eu não posso me casar comigo mesmo. Porque eu tenho a unção da feiura, pastor. Quem disse? Deus faz milagres. É só olhar para mim que você vai entender que Deus faz milagres e dá vitória. Nenhuma promessa cai por terra. O problema é que nós recebemos a promessa e logo esquecemos. A gente ouve que é escolhido, mas logo esquece e questiona. Escolhido como? Olha para a minha vida. Olha para como eu estou. Você não pode depender de fatores externos. Para ter isto resolvido. Até porque sempre haverá alguém mais rico do que você. Como também mais pobre do que você. Sempre haverá alguém com mais unção do que você. Como também com menos unção do que você. Sempre vai haver alguém mais lindo do que você. Tom Cruise. Como também mais feio do que você. Ô tiririca. Sempre vai haver alguém com mais capacidade do que você. Por mais que você se ache altamente capaz. E sempre vai haver alguém que vai depender da sua capacidade. Sempre vai ter alguém com um network maior do que você. E sempre vai ter alguém dizendo. Me ajuda. Faz uma conexão com uma pessoa para mim. Vai ter. Se você depende destas coisas para entender. Sou escolhido. Já era. Porque o que resolve a bênção de ser escolhido. Não se trata da capacidade que você possui. Seus talentos e dons. Porque de verdade quando Deus escolhe. Às vezes a pessoa aparentemente não tem dom nenhum. Nenhum. Mas simplesmente porque Deus escolheu. Deus faz acontecer.